Boas, então estamos aqui com uma Triban, uma RC 120, 120, desculpa, vou aqui mostrar como chegar aos rolamentos para fazer a lubrificação, no caso esta estátua foi feita há pouco tempo, mas aproveito e vou mostrar aqui como podem trocar aqui a posição dos cabos caso não estejam satisfeitos, e pronto, é a coisa básica, só precisam de basicamente duas ferramentas, que é duas sextavadas, uma número 4 que é para o avanço e uma número 5 que é para o aperto da direção e aqui a massa para para rolamentos, esta com base em teflon, é uma vermelha, e pronto basicamente é isso, vamos lá mostrar como é que se chega aí à caixa de direção. Então olha, vamos começar por tirar a roda, a roda, porque diminui o peso aqui na direção, que é para quando tiverem que mexer na forqueta, não ser tão pesado. depois pegam aqui na número 4 e vamos desapartar aqui o avanço, é só desapartar. Vamos pegar aqui na número 5 e vamos tirar aqui o de cima, a partir do momento em que tiram este de cima, tem que segurar aqui em baixo na forqueta, porque senão a forqueta pode ir ao chão. Tiraram aqui os de cima, por acaso ela é leve, por isso é que não cai, mas se fosse uma suspensão provavelmente cairia. E vamos meter aqui ao lado. Vamos virar a direção, olha viram? o chão saiu sem qualquer problema. Estão a ver? Podem encostar assim para baixo, que não há problema nenhum. Porque isto já tem ferrugem. Olha, tiram aqui os de cima, olha, e metem aqui para o lado, e podem tirar à vontade que não vai estragar nada. E pronto, podem aproveitar aqui uma câmara de ar. Eu já tinha isto preparado aqui. Porquê? Porque a câmara de ar se... Bom, aqui em cima temos esta anilha de ajuste, que vamos meter aqui no recipiente para lavar. E temos as esferas. As esferas estão aqui, vou só usar as chaves fentes porque eu não tenho unhas. Olha, está aqui, vai para o recipiente para lavar. Aqui em baixo temos outras esferas, que... Ah, não, é aqui. Aqui é a base. É o que fica aqui, eu já mostro. As esferas já devem sair à mão. Olha, as esferas. Está tudo enforrujado, mas foi visto há pouco tempo. E pronto, vamos limpar tudo. Então olha, vou passar o pano aqui em cima. Isto basicamente é só para tirar o resto da massa velha e alguma areia que pudesse ter. Não tem. Felizmente não tem. E aqui em baixo é a mesma coisa. Vamos tirar. Aqui tinha era ferrugem, como vê. E foi limpar há pouco tempo. Mas pronto. Vamos ter que... Por isso é que nós... É importante toda a gente saber um bocado destas coisas porque ir sempre ao mecânico não dá. O mecânico pode estar ocupado. Tens que estar em listas de espera. E estas pequenas manutenções evitam que tu gastes mais dinheiro. Porque depois, às vezes, quando chegas ao mecânico, já tens que mudar tudo. Já tens que mudar os rolamentos. Já tens que mudar tudo. Então, vamos lá. Agora vou pegar nisto tudo. E vou meter aqui. Porque vai ser mais fácil eu organizar na questão da limpeza. E de não perder pecinhas. Eu uso t-shirts e roupas velhas. Olha aqui as esferas. Uma, duas, três. Uma, duas, três. É o que falta. E pronto. A partir daqui. É uma questão só de limpar. E pronto. Agora... Fazemos... Sabia que isto estava cheio de ar. Fazemos uma caminha para o rolamento de cima, que é o pequenino. Normalmente é o que tem menos ferruja, mas sem tudo. Olha, é só chegarem aqui e deixarem cair na confiança. Com a parte espalmada para fora e as esferas para o lado de dentro. Está bem? Porquê? Porque estas esferas vão trabalhar... Aqui. Olha. Nesta pecinha mais enforrejada, é tipo a cama delas. Olha. Vou só meter. Espera aí. Eu falhei numa coisa aqui. Eu gosto de chegar aqui e pegar no excedente. E encher. Encher as esferas todas disto. Ah, é demais. É demais. É demais. É demais. Como passou eu. Porquê que eu meto aqui? Quero ter a certeza que a água não chega aqui. Eu quero ter a certeza que a água não chega aqui. Agora meto sim esta pecinha. Que é o que vai fazer tipo a cama. Aqui, ó. Os rolamentos. Esta pecinha aqui cromada, é o que tira só a folga da direção. Ó. Estão a ver? Quando a direção aqui estiver e for apertada contra isto, expande-se e tira qualquer tipo de folga. Próis. Aqui é exatamente a mesma coisa. Mete-se aqui a base. Que é aqui que vão trabalhar os rolamentos. Vão encher. Aqui. Para os gajos trabalharem aqui todos carregadinhos. Sem poupanças. E mesmo assim as folgem, vai lá. Imagina se não tivesse isso. Aqui. Vão meter isto assim. Com a parte espalmada para cima. Exato. Olha eles a trabalharem aqui todos lambezados. E vamos encher de novo. Esperem que eu vou meter mais. Então vá. Olha. Vou deixar aqui esta base em cima. Porque eu sei que eu vou usar. Claro que vou, né? Limpar aqui as mãos. Pegar já aqui na chave número 4. Para quando eu precisar. Olha. Vou pegar aqui nisto. Puxar isto para cima. Ah. Eu. A gente aqui agora neste momento. Podíamos decidir a posição dos cabos. dos cabos. Mas eu é que. Não quero. Eu quero manter assim como tinha antes. Porque. Eu não gosto. Ah. Parece que não fica tudo bem. Como eu queria. Agora. Vamos. Encaminhar a coisa. Ai. Ó. Este tira a folga. Este mantém aqui tudo no sítio. Isto é os espaçadores. Esta coisa. Isto. É o avanço. Que eu vou já dar só aqui. Um ajuste. Porquê? Porque eu quero limpar as mãos. Hehehe. Depois mete aqui o de cima. Eu apertei aqui este. Mas eu vou desapartá-lo. É só para. Eu conseguir fazer estas coisas. Sem a direção. Sem a forqueta cair. Pronto. Ah. Ajustar. Pronto. Agora se eu desapartar aqui a forqueta. Ela já não cai. E eu consigo tirar aqui a folga. Sem. Sem grande estresse. Desapartá-los. Olha a folga a sair. Olha a folga a sair. E pronto. Vou voltar a limpar aqui. Meto a roda. Meto a bike no chão. Aí vou respeitar os 6 N daqui. E aqui tiro a olho com a folga. Então vá. Agora mete a roda. Então vá. Está ok. Tirei. Tirei. Tirei a bicicleta. Do cavalete. E aí sim. Por acaso está bem boa. Nem vou tirar folga. Vou chegar aqui. Vou só endireitar a direção. Que também está ok. Eu hoje não vou respeitar aqui N. São 6 N. Portanto. Nem é muita coisa. Mas isto. Como é tudo alumínio. Não há estresse. Está feito. Fica bonito. Olha aqui. Tudo pertinho. E está feito. Revisão a caixa. De direção. Está. Ok. Bem. Como vê. A bike está a virar lindamente. Tem. A caixa de direção lubrificada. Tem 3 cabos deste lado. Realmente. Mas olha. Este está em cima sempre. Este está sempre folgado. Mesmo quando se junta. Só junta aqui atrás. Nem é na forqueta. E este. É fixo à forqueta. Por isso não há estresse. E eu estou-me a lixar também para os riscos. Basicamente é isso. Está tudo ok. Está pronta. A rolar.